Tô nervoso Preciso me acalmar e não tenho remédio Tô ansioso Eu quero tua presença pra tirar meu tédio Teus olhos, teu rosto Esse teu jeitinho me tirar do sério É, tá osso E cada vez que eu te olho eu me desespero É que eu mal te conheço Mas dá pra imaginar A gente bem velhinho Sentado no sofá É que eu mal te conheço Mas decidi falar Do que? A fomos feitos um pro outro Aqui eu sou meio louco Tá o amor da minha vida Emocionado É só tu passar que eu me temo todo Eu viajo Imagino nossos filhos e nosso cachorro Apavorado Nunca vi tanta beleza numa só pessoa Sou um coitado Eu tô aqui pensando em tudo e tu tá de boa É que eu mal te conheço Mas dá pra imaginar Mas dá pra imaginar A gente bem velhinho Sentado no sofá É que eu mal te conheço Mas decidi falar A fomos feitos um pro outro É que eu sou meio louco É que eu sou meio louco Tu é o amor da minha vida Visitar as cataratas do Iguaçu Pegar uma praia em Balneário Camburu Sabe essa vida agora é só eu e tu Desculpa é que eu sou bem emocionado O nosso filho e o gênio vai curar o mundo No nosso peito vai bater aquele orgulho Nossa família bem de boa pros bagulho Desculpa é que eu sou bem emocionado É que eu mal te conheço Mas dá pra imaginar A gente bem velhinho Sentado no sofá É que eu mal te conheço Mas decidi falar É que eu sou meio louco É o amor da minha vida É que eu mal te conheço Dá pra imaginar É que eu mal te conheço É que eu sou meio louco É o amor da minha vida Sim Aham